E o que você vai ver comigo agora também é um assunto inédito, um cozinheiro foi assassinado, foram seis tiros. Você está vendo a imagem dele aí, isso aconteceu dentro da escola, dentro de uma escola no interior de São Paulo, ele estava na quadra, o crime para a família, para a polícia, ainda é um mistério. Ninguém sabe quem é que teria motivos para querer matar esse cozinheiro. O Rodrigo tinha 26 anos de idade, você vai ver agora comigo a reportagem da Mere Gervasio. O rapaz de sorriso fácil tinha só 26 anos. Conhecido como Ban, Rodrigo Aparecido era querido por todos. Ele não tinha maldade, porque ele se informava com qualquer pessoa, a gente tinha que falar com ela, que ele se dava em qualquer trigo, que ele se dava em qualquer trigo, que ele se dava em qualquer trigo de pessoas. Justamente por ser assim tão popular e amável, a morte do cozinheiro se tornou um grande mistério. Rodrigo foi assassinado com seis tiros, dentro da quadra esportiva desta escola estadual de Aracatuba, no interior de São Paulo. O crime aconteceu numa madrugada, de sábado para domingo. Rechelle, irmã da vítima, conta que ao ser informada do que havia acontecido, de tão chocada, achou que se tratasse de uma piada de mau gosto. Aí deu uma vizinha me avisar, por volta de cinco e meia da manhã, mais ou menos, que o meu irmão estava morto lá na quadra da escola, que tinha levado um monte de tiro. Aí eu falei, o que? O meu irmão está desesperada, fui lá para ver. Aí na hora que eu cheguei, que eu vi ele. O corpo do cozinheiro foi encontrado por pessoas que vivem próximas à escola, e que ouviram os disparos, e também vozes. Porque alguém falava assim, não precisa disso, não precisa fazer isso. Aí, logo em seguida, já escutaram os disparos. A família acredita em crime premeditado, ou uma emboscada amorosa. É que o telefone de Rodrigo, horas antes dele ser morto, tocou inúmeras vezes. A irmã, inclusive, percebeu essas chamadas, avisou o Rodrigo de que o telefone dele tocava sem parar, cinco vezes, para ser mais exata. E o Rodrigo, em todas as ligações, demonstrou pouco interesse. Inclusive, ele rejeitou essas chamadas. Porém, depois que a família se afastou, depois que todos da casa foram dormir, ele saiu. Provavelmente, para encontrar o assassino, ou assassina, né, Richelle? No primeiro instante, foi o que eu pensei. Às vezes, eles precisam de um homem casado, ou de um comentar alguma coisa, né? E foi feito com ele. Achou que seria a melhor função. Né? Eu não sei. No primeiro instante, eu pensei isso. Richelle era muito próxima do irmão, mas conta que quando o assunto era vida amorosa, Rodrigo, homossexual assumido, não comentava nada. Como ele era muito retardado com essas coisas, eu não tenho ideia de quem pode ter feito isso com ele. A família não sabe dizer se Rodrigo costumava ir à escola para encontros às escondidas. Mas o local, segundo parentes, costuma ser frequentado por casais. Rodrigo foi assassinado dentro de uma escola, que, claro, no período da madrugada, estava fechada. Então, de um detalhe, a família tem certeza. Ele foi porque quis apelar. Aliás, para chegar, para entrar nessa escola, tem que pular um muro, Richelle? Como é que se consegue entrar se a escola estiver fechada? Tem que pular o muro. E ele provavelmente quis pular. Você acredita nisso? Sim, ele pulou o muro. Então, ele foi por conta própria. Sim, ele foi por conta própria. Eu acredito que sim. Trabalhador, alegre, de bem com a vida. Uma pessoa que não fazia mal a ninguém. Quem tinha interesse em vê-lo morto? É o que a família quer descobrir. Eu não sei. É uma pergunta sem resposta, na verdade. Porque eu falo, gente, mas o Rodrigo, que era tão querido, tipo, muita gente gostava dele, conversava. Nossa, no bairro onde a gente morava. E, às vezes, eu acho assim, a única coisa, né? Um muro da gente que não sabe eu. Talvez um homem, por causa que ele era homossexual. Às vezes, porque tinha preconceito. Três meses já se passaram desde o crime. E, até agora, ninguém foi preso. E, até hoje, ninguém foi preso. Nenhuma pista, nada, nenhum suspeito. Eles falam que já tem um suspeito, mas que eles não podem fazer nada, por enquanto, por causa dessa quarentena. Aí, tipo, se já tem um suspeito, se já está vendendo 5% de confirmado, não prende, não chama a pessoa para, sei lá, para dar um depoimento, para falar alguma coisa. Os amigos, que eram muitos, fizeram questão de fazer uma homenagem à memória de Rodrigo. Então, sem resposta, é quando a vitória... Usando camisetas, com a foto do cozinheiro estampada, o grupo se mobilizou em frente à escola onde o crime aconteceu. Um cartaz com lembranças da vítima também foi fixado no muro. Todos aguardam que a justiça seja feita. Porque era tudo eu e ele, tudo eu e ele. Ele me ajudava, eu ajudava ele. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Arasatuba. A polícia disse que algumas testemunhas serão ouvidas na busca para poder esclarecer o que aconteceu nesse crime.